Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Que do ouro nós desfruta O que cê vê nos filmes, na vida nós executa 2M esse fraco, parça não nem apostila Os dois são de beck, mas eu volto na mochila Cê não entende, não vou travar, vou assimilar Vou bater nesses caras que não sabem nem ter cala Aí parça, mano, cê não entende a improvisação Vou um soco na tua ponte, quebro tua visão Eu vou arrastar tua cara, cê não entende quase nada Tua rima é travada, não entende, não faz flipada Não, tem flow, não vai assimilar Com essas correntes que tu tem, mano Eu vou te enforcar, cê não entende Aperte a tecla SAP As suas correntes que tu tem é só compartilhando no WhatsApp Vem, 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 vem Aí ó Mano, você suma, tô com o mic na mão Vocês que acordam no pescoço Esses dois bosta hoje, eu vim pôr no pulso Porque a rima que é sem caô É só pra compensar as moedas que hoje os guarda me tomam Tudo bem Hoje eu mando bem, cê me põe no seu bolso Pois meu freestyle vale umas notas de cem Sabe por quê? Vai até amanhã, cê é o Greg, mas sem grog E eu te bato e nem preciso de uma vó Seu bosta, sabe o que é que eu tô fazendo? E cê não consegue porque não tá desenvolvendo? O que importa é a ideia, mas hoje vai perder Quando cê não tem nenhum dos três, cê vai fazer os ter Seu lixo, sabe o que é que eu tô quebrando? Chegando sempre insano E hoje eu tô arquitetando o plano Sabe por quê? Que esse é o castelo Se é o Greg, eu sou o Van Gogh E eu te quebro e você vê tudo amarelo Hoje, hoje o processo pode Porque o dono pode Comigo cê não pode Cê saca nem meu mano Em cima da batida Os guarda tirou a sua moeda Eu vim tirar sua vida Ô lixo, sem dó Você fala do meu ice E o seu ice é só do Michel Delo E ice eu te pego na porrada Cê não entende como é que eu faço E essa é minha improvisada Eu vim de corrente Só que eu sou inteligente Minha corrente é no pescoço Sua corrente é na sua mente Seu freestyle vale umas notas De 100 é o recomeço Só vai ver o que é verdade Quando a diferença é o valor de preço Isso aqui é uma rima que cabe Pode ir pra mano que agora Cê vai bater a nave Cê falou de amarelo Mas aqui eu sou singelo Estilo mulheres mariano É o camaro que eu quero Por que isso? Eu chego aqui mandando bem E na rima meu mano Aqui eu vou além Vai tirar minha vida Cê não manda bem no free Que se foda eu vim pra ser Apocalipse zumbi Paiça cola com puxite Falo de poxar Eu tô batendo na judite Cê não entende parça Eu não uso couro Falo de amarelo Meu freestyle rei luz ouro Cê não entende Eu tô falando Não é ice Porque eu tô congelado E no freestyle eu tô brilhando Moleque O que eu te falo Eu avançalo Eu mando rima rir Por isso que eu te calo Parceiro Eu vou te falar Greg é amarelo Vai brilhar, brilhar E não vai parar Vamos escolher os dois melhores Os jurados não fazem parte Nesse round Só a plateia Então vocês vão gritar Pros dois melhores Por ordem de rima Barulho para as rimas do Greg Wenderman Gomes Wenderman e Gomes Certo mano Pro bate e volta agora Pra definir quem passa Palmas pro Greg aí quebrada Bora hein mano Wow 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 Baby Rá Teu freestyle vale umas nota de cem Só que mano agora eu te reboco na porrada Porque você nunca manda bem Teu rap vale umas nota de cem Nota sem nada Nota sem nada Mas aqui eu tenho conceito Eu sou viatina e sempre rimo com respeito Eu ensino mais que professor na lousa, ninguém nota vale de 100 Porque esse concreto é muita coisa Pode pra não ter respeito, cê falou de lousa, agora mano eu represento o gueto Porque a tua lousa é com giz branco, é um recomeço E hoje eu faço a virada, só que é com giz preto Cala sua boca, porque aqui é hub, é que minha lousa não é com giz Eu tenho tag, cê não é tug, eu passei a entender desenvolvendo Cê é tag, gangsta, sua gangsta indo embora porque você tá perdendo Cê já mandou mais cinco vezes, esse papo aí cê já virou freguês Mano, mas você vira pó, que se foda a minha gangue De onde eu vim, só exército de um homem só Ei, 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 eu vim tipo a bíblia aqui no caminho Jesus Cristo falou, o homem não vai andar sozinho Deixa eu te explicar, cê retardado Exército de um homem só não tem visão quando olha pro lado Eu vim contrariado, causar teu fim Porque eu andei sozinho quando o Paraná virou as costas pra mim Aí, ó, aí, ó Quando virou as costas pra mim, contrariou de novo no frio Porque eu saí de um lugar que ninguém mais vai sair Acabei Acaba ele, mais uma tinta, vamos lá Ei, DF também virou as costas pra mim, pode pá Aí eu vim pra SP pra fazer SP, olhar pra lá Não posso entender esse retardado Seu estado vira as costas pra você Mas você não vira as costas pro seu estado Palmas pra essa batalha Palmas pra essa batalha Tá boa Tá maluco, tio Palmoquinho, meu Palmoquinho, não Vamos lá Barulho para as rimas do Enderman Gomes Jurados, três, dois, um Gomes, próxima fase Palmas pro Enderman, família Normal Palmas pro Enderman Música 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 Música